Eu sou a irmã Maria Cordes, sou da Fraternidade Arca de Maria, sou consagrada há três anos. Me daram um pouquinho do testemunho de como Jesus entrou na minha vida e hoje sou religiosa. Eu sempre fui católica, minha mãe, graças a Deus, sempre católica, praticante. Foi uma mulher de muita oração, rezava o rosário todos os dias, ia na missa todos os dias. Eu então com ela aprendi a rezar o terço, eu aprendi que pelo menos no domingo devíamos ir à missa. Então eu cresci nesse berço católico, terço e missa. E aprendi também com minha mãe a importância da devoção à Nossa Senhora. Eu sou brasileira e ela também é brasileira, então sempre fomos muito devotos de Nossa Senhora Aparecida. Íamos ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, rezávamos o terço sempre. Então Nossa Senhora sempre esteve presente na minha vida. Mas os caminhos do mundo são tentadores. E por volta dos 16 anos eu me afastei muito de Deus, muito de Deus. Eu comecei com coisas leves, mentirinhas pequenas, eu vou ali, eu vou à escola e não ia, eu vou a tal coisa e não ia. Comecei com pequenas mentirinhas, parei de rezar o terço todos os dias, eu lia a Bíblia todos os dias, parei de ler a Bíblia todos os dias. Ia só à missa ao domingo e me confessava muito pouco, me confessava duas vezes ao ano no máximo. E o demônio foi crescendo na minha vida sem que eu percebesse. Eu sempre tive muita facilidade de arrumar muitos amigos, né? E durante os 16, 17 anos arrumei muitos amigos que não eram amigos de Jesus. Então eu mergulhei num mundo de pecado muito grande, muito grande. E por mais que eu queria, eu não conseguia mais sair. E quando eu tinha 17 anos eu vi que eu tinha perdido Deus na minha vida. Apesar de frequentar a missa todo domingo, todo domingo, sabia que não podia comungar, né? A vida que levava não podia comungar, não podia ter Jesus dentro de mim. E gostava muito das amizades erradas que tinha, gostava imenso. Então eu não tinha forças para sair daquilo. Aí um dia alguém me falou de um retiro de carnaval. Eu já tinha ido a muitos retiros. Muitos, muitos, muitos. Mas eu ia lá, nesse retiro, nos retiros, chorava, rezava lá. Quando eu voltava o mundo me absorvia, né? Nada ficava, nada ficava. Só que nesse retiro eu fui. Eu sabia que eu não poderia comungar e que se eu rezasse, eu não conseguiria entrar em comunhão com Deus, porque eu estava em pecado mortal. Mas eu fui. Fui eu e uma amiga minha que também era do mundo. E eu não senti nada no retiro, nada me tocou, nada falou no meu coração, nada. Só uma coisa. Um pregador fazendo uma oração, ele disse assim, você está aqui hoje e você está no pecado. E você já disse para você, eu vou voltar para casa e eu não vou conseguir ter a união com Deus. Eu não vou conseguir sair do pecado. E eu vi claramente que ele estava falando de mim. E ele disse com toda a firmeza, você vai receber uma nova vida. Aquele pecado de muito tempo que você vem lutando, ele vai acabar. Você vai conseguir vencê-lo. Deus hoje está te dando a vitória. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada. Eu não senti nada, mas eu simplesmente sabia que aquilo era para mim. Aí uma senhora me chamou para conversar e disse, perguntou para mim, o que você está fazendo da sua vida? Aí eu disse a ela, olha, eu não sei. Ela falou assim, olha, você está a um passo do inferno. Mais um pouquinho e você vai perder a sua alma para sempre. Você vai perder a Deus para sempre. E ela falou do inferno para mim. Eu fiquei, eu parei e a minha vida inteira parou. Eu pensei, meu Deus, eu estou perdendo o amor de Deus para sempre. Eu tenho tudo, eu tinha amigos, eu tinha festas, eu tinha o que eu queria, eu tinha. Mas eu pensei, o melhor e o essencial eu não tenho. Eu parei e pensei, eu estou ofendendo a Deus. Eu estou perdendo o amor de Deus, eu não posso mais. E ela disse a mim, hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Vai começar uma nova história. Deus tem muita pressa com você. Deus tem muita pressa com você. Tudo será novo. Tudo será novo. E eu fui para casa, eu troquei todas as minhas amizades. E quando eu troquei as minhas amizades, eu me senti muito sozinha, né? Porque eram as pessoas que eu ria muito com essas pessoas. E eu troquei todas as amizades. Tinha uma amiga muito próxima, muito próxima. Essa pessoa que conversou comigo disse, ela não entra mais na sua casa. Você vai dar tudo o que ela te deu. Eu dei tudo o que ela me deu. Ela nunca mais entrou na minha casa. E eu fiquei. E eu comecei a rezar um pouquinho, né? Mesmo em estado de pecado mortal, eu pedi a Deus que me tirasse daquilo, daqueles erros, né? Eu me confessei, né? Eu falei, eu fui muito sincera para o sacerdote, olha, esse pecado eu já confessei muitas vezes. Muitas vezes estou eu confessando de novo. Bom, depois dessa confissão, aqueles pecados eu nunca mais os cometi. Foram as últimas vezes que eu confessei aqueles pecados. A última vez que eu confessei aqueles pecados. E eu comecei uma nova vida, né? Não faltar mais à missa domingo. De jeito nenhum. Ia à missa, rezar. E passados alguns meses, eu conheci a fraternidade, a Arca de Maria. Eu conheci a fraternidade, eu entrei. E eu comecei esse caminho de conversão dentro da fraternidade. E foi na vida consagrada que eu encontrei toda a minha felicidade. Aquilo que eu buscava no mundo. Aquilo que eu buscava nas pessoas. Eu encontrei em Cristo, né? Eu descobri que Jesus queria o meu coração só para Ele. E desde então eu venho vivendo esse caminho de busca pela santidade. Busca de amar a Deus cada vez mais. Cada vez mais. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.